Eu não fiz muita novela, porque eu falava para eles, será que eu posso continuar fazendo linha de humor? Mas, por exemplo, Sassaricano, terminou Sassaricano. Sassaricano eu só fiz, porque Neila Torraca implorou que eu fizesse. Sério? É, não, eu nunca fui escalado para novela, nunca me deram um bom papel na televisão, nunca, 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 nunca. Eu ficava na geladeira, eu nem sabia o que era geladeira, eles me botavam muito na geladeira, não sei porquê. Eu fazia um algum êxito, tudo que eu fazia, todo mundo adorava, depois eu achava que eu me chamava para alguma coisa, chamava nada. E eu ainda ouvia assim, olha menino, você vai fazer esse papel? Porque o Ney não fez. Ah é? Ainda falava ruim. É. E eu graças, muito grato, porque ele tinha um contrato, né, e um papel maravilhoso. Eu falei, você vai me dar esse papel? É, o Ney te recomendou, vamos ver. E eu fiz um sucesso com a novela com a Cristina Pereira, né? Minha resposta era uma coisa tão bonita, quase como se Deus existe, sabe? Sim. E o Ney é meu padrinho, que eu digo que ele é meu padrinho, porque é um dos atores mais, que eu acho mais generosos, que compreende a dor, porque ele vem de... Sabe quando o ator tem aquela... É cria da profissão? Sim. Conheceu Cacilda, conviveu com Valmor, com TBC, grandes diretores. O Ney é uma pessoa que me orientou muito. É mesmo? É. E ele me recomendava para tudo, por gostar do meu trabalho. Eu achava aquilo lindo. Mas vocês conheceram onde? Em qual trabalho? Ah, trabalhando. Trabalhando, eu conhecia ele de peças que a gente fez. Eu fiz Lola Moreno, direção do Antônio Pedro, que desencarnou nosso querido diretor, e com a Luciela Santos. Eu conheci ele fazendo Lola Moreno, de teatro. Então ele me adorou ali e ele recomendou para o Silvio de Abreu que eu fizesse o papel que ele não ia fazer, porque ele ia fazer aqui e Mavap, eu acho. Mavap ficou um... Ficou? Então ele me indicou, ele me indicou. E o papel era maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.